Diz o Bandeira que é o escanteio, tá certo, bateu na zaga Vamos ver se o Cruzeiro faz uma pressão em cima do time do Vélez Estamos com 16 minutos 30 segundos do primeiro tempo Vamos ver o escanteio Campos Cortou o Lonato que estava na marcação porque toda a zaga foi lá para a grande área O Vélez joga muito bem, os quatro jogadores no meio de campo vão ao ataque e voltam em bloco Com muita mobilidade, isso que é importante, isso que dá qualidade ao time do Vélez E trocam o passe com rapidez, viram a jogada de um lado para o outro Lonato abriu aqui na esquerda, exatamente está o Ailton Clayson Palinha está na frente, Ailton na frente, Paulinho mais pelo lado esquerdo Vitor Vamos ver se esse homem de meio de campo vai para o campo de ataque, que é exatamente o Ricardinho, o Lonato Bola de graça para o Peregrino Cabinho tomou Bandeirantes, o canal do esporte Cerveja Antártica, mais bonita, mais gostosa, paixão nacional Clayson Estava muito atento ao lance do jogador Gomes Ele com Cardoso, Cardoso tem ali o Peregrino Capitão do Vélez levantou Vitor Ricardinho, boa abertura aqui para o Nonato Palinha veio buscar, Nonato Ele tem mania de fechar, o Nonato não consegue jogar na lateral de jeito nenhum Veja o Paz Evitou a saída de bola o jogador com o número 11 do Vélez Um pouquinho mais atrás vai chegando o Zandoná É um dos alas aqui do time da Argentina, passou mal O Sain Zandoná De graça essa bola para a equipe do Cruzeiro Bandeirantes, o canal do esporte Poupança fácil, Bradesco, ganhou o dia, poupa aqui Bate o Cruzeiro para tentar descontar esse prejuízo 2 a 0 Vélez Ailton Amanhã dois jogos do Campeonato Brasileiro para você a partir das 9 da noite Nonato Palinha Outra dois jogadores é derrubado Palinha Levava vantagem, mas já cobrou Palinha Nonato Vitor O time do Cruzeiro fica todo adernado, lá para o lado direito Lado esquerdo aqui, todo mundo fecha E agora a defesa do Cruzeiro, está aberta no miolo, no lado esquerdo Olha lá, dois jogadores do Vélez Bacidas Aí para o Cardoso, não tem presta de ministra Toca a bola, tem uma vantagem de 3 voos Dois aqui, um em Belo Horizonte Daí a posse de bola para a equipe do Vélez E a bola está parada É bom a gente lembrar que a água parada é onde se desenvolve o mosquito da Dengue Aí o Tom Houve o toque do Gilmar, houve o toque do Gilmar ali pertinho da grande área Mais um bom momento para o Vélez Sartes Fio de Morigi vai dar para a grande área Com violência aí, foi o toque sim do Gilmar Diga preocupado ali com dois jogadores da barreira Ficam o Donato e o Ailton Tem essa impressão que o Zandoná parece que vai bater direto Barreira andou um pouquinho, o Zandoná deixou a bola ali E olha só, bomba na trave Depois de ter batido no jogador do Cruzeiro O Diga estava completamente batido Que bomba na trave Seria o terceiro gol do Vélez Cruzeiro muito mal na partida A defesa marcando mal, lenta, chegando atrasado O meio de campo não consegue acertar a paz Principalmente o Ricardinho Que vem nos últimos jogos jogando muito mal Errando todos os passos Não sai para o ataque Com exceção de algumas jogadas do Vita em velocidade É o único que tenta alguma coisa O resto não está bem, Cruzeiro Paulinho acaba sendo dominado E o arremesso lateral para a equipe do Cruzeiro Vai bater o Ailton 21 minutos, 50 segundos 2 a 0, Vélez Fica fácil, o Doniz Empurrou ali o Gelson Mas levou vantagem Surgiu Cardoso Vai tentar apertar o Paulinho Apertar aqui atrás o Paulinho O Borigi Agora atrasou na partida Diga É o Levico está aqui na lateral do gramado Desde que começou o jogo Gritando com o lado esquerdo Com o Nonato para apoiar E com o Ailton Mas parece que não adianta Eles não estão ouvindo não Boa saída do Vida Ligue agora 0900 110013 Amanhã à noite é um sorteio de um Fiat Tempra para você Apenas R$ 3,00 Veja ali a chegada do Morigi Campos Russaim Toca a bola o time do Vélez já com uma certa desplicência Já já pode engrossar Se tomar um golzinho Chilaverte O problema é que o Cruzeiro Não dá essa perspectiva A gente olha, olha Quer encontrar uma motivação Fica difícil Vitor Ricardinho Ailton Paulinho Toca de bola ali para o Ricardinho Clayson Ricardinho veio Palinho a buscar Tem liberdade Você vê que o time não está marcando em cima Esse toque de bola com o Paulinho Recuperação Se não for agora do Gelson Vai complicar, hein E a falta cometida pelo jogador da Argentina Já cobrou rapidamente o Gelson Gelson Barez Está aí a jogada para você rever Enquanto que o Nonato está com ela Tenta o lançamento Para quem? Impressionante Como o Nonato Tem que avisar o Nonato Que ele está em Buenos Aires Que hoje é uma quarta-feira à noite Que ele não sabe onde está Tostão É péssima partida Do Nonato Do Ricardinho E vários outros O Nonato não joga aqui pela esquerda O Cruzeiro sente muita falta Há vários jogos Do Roberto Gaúcho Que é o jogador Que ia no fundo E cruzava muito bem O Cruzeiro não tem jogado isso no fundo O meio muito marcado Aí tenta a tabela Aí pelo meio Olha aí Perde todas as bolas O time apático Eu acho que o Cruzeiro Tem de acreditar Ainda que possa vencer esse jogo Não pode entregar a partida Recuperação do Rossain Vem o Vélez Olha a liberdade lá para o Morigi Se pegar vai complicar Morigi pegou na linha de fundo Vai cruzar Cruzou Eita Sai bem Funcionou Diga ali Olha os gols Em Natal União São João de Arara Azul América de Natal Zero E gol nos aflitos Tá bem o Náutico Náutico 2 Londrina 0 Segundo gol do Náutico Marcado por Douglas Por enquanto Tudo caminhando A perfeição Para o time de Recife Tá aí portanto O Náutico 2 5x0 E o União Fazendo a parte dele Também ganhando Com a América de Natal Que time que tá a União Já classificado Tá um timão São os dois que vão integrar Exatamente o clube de elite Do futebol brasileiro No ano que vem Que vão ocupar as vagas Deixadas pelo Bragantino E pelo Fluminense Clayson Um pouco mais atrás Vai surgindo para a equipe do Cruzeiro Fabinho Palinha Grande toque do Palinha Paulinha agora Paulinha capriche nesse passo Vamos chegar Ailton voltou Com o Vitor Sai da posição De impedimento Palinha Clayson Do lado de cá Para o Nonato E a bola é do Cruzeiro Lá vai o Nonato Fabinho E o vento Tá demais aqui Tá favorecendo o Cruzeiro Ricardinho Bateu pro gol Olha só Onde bate no ferro Quase Quase Pega o Chilaver Foi a primeira chance Foi a primeira chance real Do Cruzeiro Com 25 minutos De fora da área Pegou E o Chilaver Deu golpe de vista Porque não tinha outra Opção Essa que é a verdade Bandeirantes O canal do esporte Chegou Energia o C esporte A vitamina C Que reidrata Na saída de bola Houve a recuperação Parcial do jogador Palinha Fabinho Ficou no meio Da jogada Morigi dominou E a projeção É de Zandonar Lá pra tabela Agora aperta a marcação Tenta ganhar o time Do Cruzeiro Recuperação ali Do Campos O posse Passava por ali Dominou Morigi Correu por trás Da zaga Estava impedido O jogador Portanto não podia Ser lançado Na direita Zandonar É do Vitor É do Vitor Dida E a bola vai ser Do Cruzeiro Porque ela vai sair Aqui não dá pra pegar Não E o Cruzeiro Está em prejuízo Mas prejuízo Mesmo É quando alguém Estraga o dinheiro Brasileiro Fazer mais dinheiro É distribuir Por aí Uma nota Vamos aí Eu tô na dividida Vitor Ricardinho Ficou de frente Pro lance Com a bola enfiada Vitor Botou na frente Sentiu a perna Ali O jogador Cardoso Saiu Vitor Recompõe Cibacetas Tentou dominar O time do Cruzeiro Está marcando melhor Parece que está Crescendo um pouquinho No jogo Palinha Olha a tabela Pro Palinha Entrou E a bola é tocada Pelo Pelegrino Pela linha de lado Vai pressionando Vai pressionando um pouco O time brasileiro Que perde por 2 a 0 Com menos de 10 minutos Tomou 2 gols Do Cruzeiro Do Cruzeiro Cleisson Paulinho 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 Contra 2 A saída Bola bem lançada Ali pelo Campos Gelson Que boa jogada Que boa jogada O Vélez Marca muito bem Abriu E por isso E por isso derrubou O número 11 Posse O Levir está gritando Desde o começo do jogo Luciano Com o seu lado esquerdo Ele grita com o Nonato E grita com o Ailton Para eles ocuparem Aqui o lado esquerdo O Nonato Eu tenho impressão Aqui que hoje Não é um bom dia Para ele Porque ele não está Ouvindo Não responde Obrigado Obrigado